A distância pro Botafogo, rapaz, ia ser bom demais, mas infelizmente não foi o que aconteceu Vamos torcer pelo tropeço do Botafogo e emendar mais duas, três vitórias seguidas pra gente alcançar o nosso objetivo Sobre o Gabigol, não achei tão interessante assim o valor, no caso do que ele vai ganhar, 2 milhões e 400 Não é o futebol que ele tá merecendo, pra mim ele ganha 1 de 600, 1 milhão e 600 Poderia ganhar na casa aí de 1,800, 1,900, tava bom, agora 2 e 400, não faz sentido Então é isso aí, se você ficou no vídeo até aqui, deixa aquele like, tá ligado, dá aquela moral, se inscreve no canal Tamo junto, forte abraço, tchau